Fala, manos! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes. Manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin nova, a skin do Cão de Combate Vulcânico, do pacote Lendas Vulcânicas. É um novo pacote que saiu hoje, ele custa R$ 61,50. Isso é no PS4 e no Xbox, no PC eu não sei, provavelmente é um pouquinho mais caro. Esse pacote vem com duas skins lendárias, vem a skin do Cão de Combate Vulcânico, que é essa aqui, e vem a skin da Valkyria Vulcânica, que é essa aqui. A da Valkyria eu não gostei, sei lá, eu achei estranho o cabelo dela laranja, mas a do Cão de Combate ficou muito show, muito linda. Vem com duas mochilas também, é a capa do Cão de Combate, que é essa aqui. Achei muito, muito linda, cara, gostei muito dessa mochila. E vem com as asas da Valkyria, que isso aqui eu não gostei, é muito gigante, muito feio, não achei legal. E também vem com o Glider da Valkyria, que é o Asa de Lava, esse Glider aqui. Ele tem outra variação, que é a da Valkyria normal, que é o Asa Gélida. Eu achei mais bonito do pacote da Lava, porém esse Glider é absurdamente barulhento e gigante, não tem condição de usar, não dá. E é isso, manos, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o Cão, eu vou ir com ele com o Envelopamento Magma e a Picareta do Ice King. E é isso aí, manos, eu vou puxar lá pra gente ver em game e já volto. Então, manos, cheguei aqui, essa é a skin in game, ele é muito lindo, cara, olha esses efeitos de fogo e de lava nele, é muito, muito bonito. Eu achei muito da hora a cabeça dele pegando fogo. Entre as duas skins do Cão de Combate, essa aqui é a mais bonita, a skin normal dele eu acho muito feia. Esse aqui ficou muito legal, cara, o sapato dele é cheio de lava, a cabeça dele pega fogo, a capa dele deixa um rastro de fumaça quando você corre, e ela é preta, é preta com laranja, muito bonito. A Picareta do Ice King ficou perfeita com ele, não tem nenhuma outra que combine, pelo menos eu não tenho. E eu acho que não tenha também, mas essa daqui ficou muito, muito bonita, eu gostei bastante. Bora pegar uma arma aqui pra gente ver como fica mirando. Ele é uma skin bem clean, então não vai atrapalhar muito. Esse aqui é ele mirando em pé e abaixado. Não tampa nada na visão, ele é bem clean, bem simples, fica bem da hora, bem bonito. O envelopamento magma ficou perfeito com ele, parece que foi feito pra ele, sério, ficou muito lindo. Eu até achei que esse envelopamento ia vir nesse pacote, mas foi vendido na loja. Ficou muito lindo, cara, muito bonito mesmo. E agora bora ver o glider, eu já vou avisando pra vocês que esse glider é gigantesco e barulhento, mas bora lá. Eu acho um glider muito, muito bonito, ele é o glider mais detalhado do jogo. Porém, o barulho dele é muito alto, cara, atrapalha muito, sério, tipo, muito mesmo. E eu acho que não tem como usar. Sei lá, entre os dois ele é o mais bonito, mas é muito barulhento. Eu vim pra cá pra vocês verem, ele solta fogo também. É muito bonito, muito bonito mesmo, mas não tem como usar, pelo menos na minha opinião não dá pra usar. E é isso aí, manos, esse foi o kit, eu gostei muito, achei que vale muito a pena esse pacote, já que uma skin lendária custa 60 reais. Aqui vem duas skins lendárias e um glider, então vale muito a pena. E é isso aí, manos, agora bora lá ver como ele fica com as mochilas, já volto. Então, manos, cheguei aqui, agora bora ver como que ele fica com as mochilas. Eu acho que nenhuma mochila fica legal com ele, basicamente, mas bora lá. Tem a katana do Lupino. Bolsa do Zenith. Asas da Luxo na cor prata. E dourada. Laço da Ursa. Fica muito bonito com ele, acho que é a única mochila além da capa dele que fica bem legal. Asas do Anjo caído. Asas da Arque. Cadeado do Prisioneiro. Fica bem legal também. Bolsa do Raptor. Barbatana do Senhor Mordescadinha. Bambu da Panda. Asas da Corva. Asas do Anjo congelado. Asas do Anjo normal. Asas da Valkyria vulcânica. Capa do Cão de Combate vulcânico. Capa do Magnus. Bolsa da Skin Feminina do Salve o Mundo. Bolsa do Robomira. Capa do Visitante. Mochila do Rex. Escudo do Cavaleiro Negro. Escudo da Cavaleira Rubra. Cubo do Fogo Frio. Motim. Capa do Ragnarok. Bolsa do Voyager Sombrio. Capa do Ice King na cor dourada. Branca. Branca. Preta. E azul. Maleta do Coringa. Bolsa do Corvo congelado. Escudo da Cavaleira Rubra congelada. Mochila da Skin Masculina do Salve o Mundo. Bolsa do Primeiro Pacote da Twitch Prime. Mochila do Deep Freeze. Cuco do Quebranozes. Saco de Pirralhos do Krampus. Guitarra da Power Short. Escudo do Algos. Tanque de Peixes do Leviatã. Asas de Morcego. Biscoito da Skin da Biscoita. Boia do Salva-Vidas. Caixa de Som do Mr. Mullet. Bolsa do As dos Alpes. Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween. Bolsa da Vanguarda Escura. Tubo de Gás do Caçador dos Céus. Bolsa dos Astronautas. Balão de Ônibus de Batalha da Skin Feminina dos Palhaços. Balde de Ferrugem. Balão de Lhama da Skin Masculina dos Palhaços. Bolsa de Dinheiro da As. Bolsa de Guloseimas da Zoe. Bolsa do Artilheiro Estelar. Paraquedas do Wingman. Bolsa do Marreta. Bolsa do Agente Corrupto. Capa do Vampiro. Capa da Bela Dona. Capa da Chapeuzinho. Capa do Venturion. Camaleão. Cofre do Pilantra. Escudo do Cobalto. Ovo de Páscoa da Skin Masculina dos Coelhos. Cubo de Gelo do Trog. Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota. Disco Galático do Galaxy. Bolsa do Segundo Pacote da Playstation Plus. Mochila da Peste. Mochila do Mago. Lobo na Cor Congelada. Caveirão. E cinza. Katana e Kunai. Hamster na Cor Marrom. Rosa. E Beige. Batata Frita do Hamburgão. Boia do Passe de Batalha. Shuriquem do Pé de Neve. Dragão na Cor Verde. Rosa. E azul. Caixa de Pizza da Skin do Tomate. Cachorro de Madeira na Cor Dourada. Cachorro de Madeira na Cor Dourada. Pirata. E padrão. Bolsa do Passe de Batalha. Bolsa do Passe de Batalha. Bolsa de Girassol da Skin Masculina dos Espantalhos. Mochila do Segundo Pacote da Twitch Prime. Capa do Passe de Batalha. Capa do DJ Lama. Cachorro na Cor Marrom. Cinza. E Beige. Bolsa do Passe de Batalha. Bolsa do Arquétipo. Mochila da Rebeldia. Boneco de Neve. Raposa na Cor Camuflada. Preta. Meu Deus, ela não sai dali de dentro. Aí, a Preta. E a Padrão. Bolsa do Maverick. Jarra de Pães da Eide. Mochila do Patrulheiro de Triagem. Presente Perfeito. Portal Mestre. Portal Fantasma na Cor Azul. E na Cor Verde. Raspadinha. Respirador. Retaguarda. Biscoito dos 14 Dias de Fortnite. Tampa de Lixo do Reaproveitado. Mochila do Atacante do Cume. Trevo Verde do Passageiro Sortudo. V6 na Cor de Leão. Onça. Chacal. E Rinoceronte. Bolsa da Mestra Maki. Bolsa do Tumulto. Bolsa do Peixoto. Bolsa da Caveirinha na forma de Caveira. E na forma de Coração. Bolsa do Tumulto. 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 Abacaxi musical. Bolsa do Tumulto. Bolsa do Detetive de Roupa Preta. Violão do Maluco Beleza. Coração Doce. Escudo dos Cavaleiros. Os dois são iguais que eu já mostrei pra vocês. Bolsa da Air Heart. Globo de Discoteca. Lhama de Cristal na Cor Branca. Vermelha. E Verde. Mochila Carbono do Quinto Pacote da Playstation Plus. Mochila Embananada. Paraquedas do Maximilian. Mochila Precisão. Pequeno Kevin. Mochila Padrão. Mochila do Hipernova. Mochila da Psyon. Naja. Bolsa da Dark Bomber. Mochila da Lançadora. Raquete de Tênis da Voleadora. Bolsa da Trajetória. Calculadora do Quarto Pacote da Playstation Plus. Notebook da Perita. Bolsa do Reflexo. Mochila do Bastão. Até que fica legalzinha com ele. Mochila do Pacote Afivelado. Guirlanda de Natal. Mochila do Passe de Batalha. Pote de Ouro. Mais uma mochila do Pacote Afivelado. E por último, outra mochila do mesmo pacote. Então é isso aí, manos. Algumas mochilas ficam legais com ele. Bem poucas. Mas na minha opinião, a melhor é a capa. A capa fica perfeita nele. Não tem como. É muito linda essa capa. E como eu disse para vocês, vale muito a pena esse pacote. Porque vem duas skins e um glider. Então vale muito a pena pelo preço que ele está. E é isso aí, manos. Deixem o que vocês acharam do pacote, da skin. Se vocês acharam que o envelopamento ficou legal com ele. E é isso, manos. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito para dar aquela ajuda. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.